Boa tarde galera, sabadão, 5h41 da tarde, eu indo aqui ó, na revisa do Mato Grosso de São Paulo E dessa vez vai dar certo de eu conseguir filmar pra vocês a represa, não, é uma represa, mas é uma ponte Gente, ela é maravilhosa, ela é comprida, ela é enorme, muitas vezes as pessoas colocam a foto no... Tudo fez? E hoje eu tô passando nela aqui e vou filmar pra vocês verem a extensão da ponte, a ponte começou ali atrás, tá? Então, vamos lá, esse daqui pra frente é tudo ponte, vamos embora galera Muita gente pescando, porque deve ter cada peixe saboroso nessa represa aqui, né? Deixa eu virar pra vocês verem a maia, a cara Abençoada, gente tem que atorzar Olha aí galera, olha o tamanho da ponte, eu vou bem devagarinho pra vocês apreciarem a maravilha que é isso Então eu tava em Cuiabá e vim de lá pra cá Já tô aqui Essa é a divisa Do Mato Grosso de São Paulo Eu vim pra casa, graças a Deus Poder pelo menos na segunda-feira passar em casa com a filha Ainda mais que é dia de pagamento Eu tenho muita coisa, olha ali, olha ali, a ultrapassagem devida Esse povo não tem mais juízo, não tem E é uma mulher ainda fazendo roubar E os bota lá atrás, olha Quando é agente eles botam pra prender E quando que é carro pequeno eles não tão nem aí Era de pegar a mulher ali e dar uma prensa Não é porque é mulher que vai defender, né? Então galera, olha o tamanho da ponte Olha que coisa mais linda, gente Louca pra trazer a netinha pra ela ver Que ela adora ponte Ela gosta de ver o rio Ela ia amar isso aqui Então daí amanhã, segunda-feira Eu quero ver se eu consigo ir no mercado Fazer a compra do peixe Eu quero pagar o aluguel, água, luz, telefone, telefone, internet E pagar a van, né? Que a gente tem que ter uma contínua pra pagar E visitar a família, né? Mas acho que eu não vou dar conta de fazer tudo isso É muita coisa pra fazer, mas dando pra ir no mercado Pagar as contas já Eu já fico contente E daí a família Eu passo na beira da rodovia ali Onde meus pais moram E vejo eles E as filhas Agora a Larissa Ela acabou com o bebê Vem à noite lá em casa me ver E aí a Marcia... A Marcia... A Marcia... Ai, gente, perdão A Marcia e a Tawana moram em casa comigo E a Ruth, então... Eu vou vê-la de qualquer jeito, né? E o esposo O maridão também tá viajando Tá aqui em Trevagoa Eu passei na entrada em Trevagoa Mas não pude ver ele, né? Porque é uma distância bem grande Assim, dá um circo de cair E aí eu não fui de medo E vamos embora Na ponte ainda A ponte continua Ihuuu Que delícia Mostrar coisa nova pra vocês, minha gente Vamos virar essa câmera pra lá Assim, um pouco Então, olha só Da ponte pra cá E a ponte continua É gigante aqui, sabe? Nossa, essa minha... Esse meu suporte Às vezes me envergonha, cara Eu peguei chuva desde ontem Desde ontem De Cuiabá pra cá Choveu muito Mas choveu muito Até filmei pra mostrar pra vocês Que eu incluí nesse vídeo Pra vocês verem Essa ponte aqui A extensão dela parece que é 15 ou 16 km Eu não sei direito pra falar pra vocês Eu sei que ela continuou pra lá, tá gente? Ó, nós vamos passar lá em cima Lá na frente vai ter um elevado Nós vamos subir e descer E vamos continuar na ponte Gente, eu quero agradecer a todos Que se inscreveram lá no canal Que estão visualizando Que estão deixando os likes lá pra mim Me apoiando Agradeço a todos vocês Que estão abençoando o canal E pra quem não tá inscrito ainda Eu peço que se inscreva O canal ele tá pequeno ainda Mas eu tô providenciando tudo Pra fazer mais vídeos Pra postar mais vídeos Mais vezes durante a semana E pro canal crescer, né? Mas eu conto com o apoio de todos vocês E não deixem de se inscrever Não deixem de visualizar De deixar o gostei E os comentários também, né? É bom sempre o comentário Eu tô devendo alguns vídeos Pra alguns inscritos Minhas amigas e meus amigos Que pediram pra mim fazer vídeo Contando a minha trajetória da estrada Eu quero ver se eu faço logo esse vídeo E também Pra mim mostrar Por dentro do caminhão, né? Só que como Esse caminhão é automático Daí eu só posso fazer No caminhão lá da empresa Que tem a Embreagem, né? Esse aqui não tem embreagem Esse aqui é automático Então fica meio que complicado Pra mim fazer isso aqui Mas eu vou fazer um tour Por dentro dessa gabine aqui Vou fazer um tour Por dentro dela Tá? E é assim que eu conseguir O caminhão lá da empresa Pra dar uma volta E ter alguém pra Do lado pra filmar Com certeza eu vou fazer um vídeo Do meu amigo Inscrito do canal Que me pediu Da minha amiga Amiga E do meu amigo E todos aqueles que pediram Pra mim fazer Os vídeos Tá, pessoal? Pode deixar que eu vou fazer Tudo aqui pra vocês E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um sábado bem abençoado a todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo para vocês, meus amores Dois Três Chegamos ao final da ponte Já estamos em São Paulo E é isso aí, galera Um beijo para vocês Tchau, tchau